Fala aí galera, mais aqui no canal, Lucas e Game Tears, vou trazer um vídeo aqui pra vocês Jogando Stumble Guys, sim, no título tá Fall Guys, na thumb tá Fall Guys Mas, eu vou testar esse jogo aqui, eu já joguei Fall Guys, mas eu não consegui gravar Mas, então, agora eu estou jogando Stumble Guys, que é meio que uma cópia de Fall Guys pro celular Então, bora pro vídeo Primeiramente, eu vou alterar esse nome, meu Deus, Player, sei lá o que, vamos alterar Vou botar aqui, Lucas S Games, Lucas S Games, blá blá, sei lá, qualquer coisa funciona, eu acho Esse nome exibido, vamos lá, ah, é muito grande, vamos lá Então, vamos só deixar Lucas S Games, Lucas S Games, eu acho que funciona, Lucas S Games É, foi, meu Deus, nome já utilizado Galera, o que eu consegui fazer foi, eu teria botado Lucas Craftsman, aí eu botei Lucas Craftsman, não foi Aí eu botei Lucas Craftsman, funcionou Então, vamos lá Deixa eu vir aqui, ver o que que dá pra eu alterar Hum, tá Algumas coisas aqui Vamos ver É, nada demais não Deixa eu alterar essa coisa aqui Tem várias coisas que dá pra alterar aqui Isso que eu achei muito da hora desse jogo, que se parece Com o Fall Guys Olha o meu bonequinho, já se parece até com o Fall Guys O meu bonequinho Cadê? Deixa eu ver aqui Onde que tá o... O negócio que fica Tipo, resolução aqui Resolução 100% Fica como? Não faço a mínima ideia Será que, tipo, é gráfico? Tá, mas vamos jogar logo Deixo de enrolação E vamos lá Quando eu entrar aqui, eu volto Apareceu essa tela carregando do nada Então, vamos lá A seguir Aqui eu vou Pode tá travando um pouco Que eu botei na resolução máxima Eu botei, tipo, gráfico máximo Eu fui meio burro Mas tá bom, né Vamos lá Nossa Vai, vamos lá Eita Que isso? Eu nunca joguei Fall Guys Eu já vi vídeo de Fall Guys Mas eu nunca joguei Fall Guys Por isso que eu não consegui gravar Daí eu tô gravando aqui o Istanbul Guys Que é o único que eu tô conseguindo Gravar O que que é isso, galera? Nossa Só tá travando um pouco Por causa que Eu botei no máximo, né? Vocês viram que eu botei no máximo? Meu Deus Isso daqui é mais difícil do que parece Parece que isso é fácil Da onde que isso é fácil? Eu caí de novo Vai, vamos vir aqui Eita Quem me bateu? Oxi Tem isso, é? Oxi Bora Ah, não Não, não, não Eu não tô mais acreditando Que esse jogo Ele Eu não vou falar nada Eu nunca vou passar disso Nunca Essa coisa aqui estranha Vai, vamos 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 Boa Aqui, ó Pula aqui Eita Nossa Deu um bug gigantesco Pula Ei, 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 ei Nossa, isso daqui Fall Guys Parece ser, tipo Facinho demais Mas isso daqui não Isso daqui é muito difícil Olha lá Eu caindo Não Eu caí Não Tá Eu vou sair aqui E eu vou diminuir os gráficos Porque Tá muito alto Não tem necessidade de deixar alto Cadê? Não precisa nem de sombra Vamos começar aqui, ó Não precisa de sombra Resolução Vamos deixar na 70 Ou 80 Eu vou deixar na 80 Vamos lá E vamos jogar agora Agora sim vai ser um jogo mais fluido Ó, agora foi muito rápido É um jogo que Na parte de servidor Parece ser muito bom Tipo Conexão muito boa Depende da internet, claro Mas Por ser muito Muitos players E ser Mobile Isso eu tô achando muito bom Esse Servidor aqui Não sei se depende de servidor pra servidor Comenta aí Se vocês já jogaram Se vocês jogam Vamos lá Agora que eu já sei Agora eu sou pro É, eu acho que tô um pouquinho longe de ser pro, né Mas vamos lá Ó, já passando aqui Rápido Boa Ó Pro player Nossa Erros acontecem, galera Erros no pro player O pro player Ele erra também Você acha que ele só acerta? Não Não Vamos lá Isso daqui não é difícil de passar O negócio aqui é mais fácil Quer dizer Não isso Sei lá É isso que eu tô falando, né Eu não sei nem o que eu tô falando aqui Tá Ó, vai pelas beiras Eu não Eles não me bateram Ó, vou ir pelos cantos Aqui, ó Nossa, eu tô roubando o jogo Estou indo pelos cantos Ninguém me pega Ui Ah Nossa O problema é que começam a te bater Você já bate Já cai Já Já sei lá o que Ó, chegamos aqui Finalmente Depois de muito tempo Eita Não, não, não Não, péssima hora Poder travar, né Agora a culpa é minha Não Ah, eliminado de novo Nossa, que raiva desse jogo É É É, eu acho que eu Exagerei um pouco, né Mas Eu fui eliminado Vocês viram eu caindo ali E agora A seguir Vamos ver o que O que que vai acontecer Neste jogo Incrível Cópia de Fall Guys Mobile Vamos lá E É um mapa um pouquinho Diferente, galera Mapa um pouco diferente Vamos dar uma olhada aqui Desculpa se o áudio Tá bugando um pouco aqui Mas Vamos lá Vamos lá Agora eu virei um Mago Ah, não Não quero ficar vendo os outros jogos Ah, tá doido Vamos lá É Aqui tá carregando bem rápido Esses servidores aqui São muito bons Será que tem tipo Como Alterar O bonequinho Você colocar Uma aparência um pouco diferente Comprar com moedas no jogo Assim, sabe Eu não sei Mas deve Deve ter como Os jogos normalmente São Isso deve ter tipo Como você comprar com Dinheiro real Deve ter um monte de coisa Assim Vamos lá Aí Empurra Isso me ajuda Me ajuda Vamos lá Eita Não, 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 não Olha Querem É que isso Tavam me empurrando E Ah Não Tem que esperar Esse daqui abaixar Que aí eu vou nesse Boa Vamos lá Esse daqui é fácil É fácil Aham Muito fácil Né galera Muito fácil Vamos lá Tem que esperar O tempo exato Ah não Eu caí Não Tava tudo perfeito Quer como é que me bateu E não bateu Nos outros Ah Dá uma raiva Às vezes Desse jogo Porque Eu tô controlando Certinho Ó Vamos lá Aqui ó Tá Agora eu não controlei Certo Deixa eu Colocar qualquer coisa Aqui Eita Vai Boa Vai Calma Calma Não 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 Só pode mais três Só pode mais três E eu vou ser um desses três Não vou não Ah Deixa eu ir pra mais uma Vamos lá Já tô aqui com meu Bonezinho E vamos lá Vamos jogar mais outra E perder outra também Mas será que vai ser Em mapa diferente de novo Que esse último eu gostei bastante Eu achei ele fácil Tirando essa última parte Que Foi porque eu sou burro mesmo Eu fui bem até Ó A chegada Vamos lá Eu quero chegar em uma Nesse vídeo Esse vídeo só acaba Quando eu chegar em uma Tipo Eu não preciso ganhar Porque eu acho que deve ser difícil ganhar Mas vamos lá O que é isso? É uma bola de boliche? O que é isso? A bola de boliche Sai caindo em você Meu Deus Eita Ah não Não Ela me atropelou Como que eu ia saber Que havia uma Eita boa Quase que meu negócio me bate Que seria Bom Vamos lá Eita O canhão Boa Vamos 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 Pula 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 Essas bolas não me pegam Essas bolas não me pegam Vamos lá Cheguei Galera Cheguei 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 Galera Nossa Por pouquinho Tá Agora vamos pra próxima Faixa Galera Daqui a pouco já vou acabar esse vídeo Que eu acho que deve estar ficando muito longo Para a média aqui do canal E agora O Lucacraft M Não está fora Olha ele aqui Galera Não deu tempo de mostrar Eu ia Eu ia mostrar ele Mas Carro na rua É coisa aqui Mas vamos lá Caraca Que mapa é esse É um Nossa É muito bonito Qual o objetivo Deve ser o mesmo Né Mas Aonde Ah Não caia Ah Da hora Fácil Legal Gostei Eita Não Gostei não Gostei não Nossa Eu subi em cima De uns Cara meio doido Ali Aí foi Eu só subi em cima Meu Deus Eliminado É muito difícil Ah O Lucacraft M Ele caiu Não Ele caiu Mas eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Falou Fui Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau